E a hora tem um outro ponto importante, já pra gente meio que caminhar pro final, mas é uma coisa que às vezes me dá medo, principalmente quando a gente se lembra de 9 do 11, que é um avião ser sequestrado. A gente lembra muito bem 9 do 11, mas já aconteceram várias situações no Brasil, inclusive lá em São José dos Campos, que era o avião da Tânia, se eu não me engano, que colocaram dinheiro, chegou uns carros fortes ali, tiraram, encheram de dinheiro a aeronave, mas, enfim, acho que era, não sei exatamente qual era a fonte do dinheiro, mas não importa. Mas os ladrões, os bandidos, os miliantes, tiveram acesso, entraram dentro da cabine, ficaram lá como passageiros, inclusive acho que um com barba, que tava até caindo a barba aqui e tal, né? E isso é possível ainda, já acontecer, a tecnologia de solo hoje nos garante que 100% das pessoas lá, elas simplesmente querem ser transportadas e não querem roubar e nem causar um avião, por exemplo, sequestrar um avião. É uma excelente pergunta e isso tem tudo a ver com tecnologia, sabe? Porque ela tá em todos os campos hoje e a aviação sempre busca inovações tecnológicas pra contornar esses problemas. No caso dessa época aí, desse evento da Tânia, a gente nem tinha detetor de metal no aeroporto. O acesso era livre. Ninguém jamais pensaria do que aconteceu em 11 de setembro de 2001. A gente tá falando lá dos anos 80. Era impensável que alguém usasse avião pra bater numa torre. Enfim, mas aí o tempo vai passando, acontecem coisas que não estavam previstas e aí começa, ó, a gente agora precisa botar detetor de metal. Aí depois aconteceu setembro 11, ó, agora a gente precisa de porta blindada no avião. Então, diversas coisas vão mudando. E a tecnologia hoje... A porta blindada, desculpa, mas a porta blindada é aquela que dá acesso ao piloto. Isso. A porta do cockpit lá, o que dá acesso à cabine de comando, ela é blindada e suporta a AK-47. Uau. Ninguém consegue entrar. Por isso que aconteceu o Germanwings. Tá, isso. Ah, entendi. Foi depois do 9 de 11 e ninguém conseguia entrar lá dentro porque tava... Existe um código que você coloca e acessa em emergência. Só que justamente neste avião do Germanwings, o painel desse código estava defeituoso. E aí ninguém teve acesso ao cockpit. Os elos, né? Os elos. Você vê, tem coisas que acontecem que são uma fatalidade. Ele falou, pô, justamente nesse avião que tem o cara suicida, ou talvez ele já soubesse que aquele avião tinha um problema com a porta, seria a chance dele se trancar e ninguém ter acesso. Mas a rede de dados que existe hoje sobre qualquer passageiro, até o reconhecimento facial, que quando você vai em Congonhas, por exemplo, você nem precisa do cartão de embarque. Você coloca a sua cara lá, já sabe quem você é, que você vai fazer. Então a rede de informação é muito grande. E isso é usado pra inteligência também. Então a chance de entrar um meliante hoje em aeroportos de grande porte, que são os que causam, causariam mais, seria de maior impacto um acidente ou um sequestro em um avião de grande porte. Então os aeroportos maiores, eles já estão com uma inteligência grande a respeito do passageiro. Nos Estados Unidos, então, o cara sabe sua vida inteira. Exato. Entendeu? Então, isso, a tecnologia tá sempre ajudando. Então, acontecer um assalto dentro do aeroporto, não quer dizer que não aconteça, mas colocar o passageiro em risco vai ser difícil. A gente teve um assalto, um carregamento de ouro em Guarulhos, tem uns três ou quatro anos isso. Mas isso foi na parte de carga. Pra acessar o aeroporto, hoje em dia, é muito difícil. Até pro funcionário é difícil. Porque se é difícil pra um passageiro, é difícil pra um funcionário também entrar no aeroporto pra trabalhar. E agora tiraram os celulares da galera. Isso, agora é proibido também o celular. Então, isso é uma maneira de cercando cada vez mais em nome do bem maior, que é a segurança. Então, a tecnologia, ela tá sendo usada hoje bastante. Tanto na parte de voo também, como eu falei, é meio conservador a aviação. Então, você não usa inteligência artificial pra tomar decisões ainda. Mas, por exemplo, a interpretação de uma imagem de radar. O ser humano, ele tem uma interpretação sobre aquilo. Mas a máquina pode ser muito mais rápida de interpretar e dar sugestões de como desviar de uma tempestade melhor, mais eficientemente. Então, isso vai chegar na aviação embarcada como auxílio a princípio. Vai ser sempre um auxílio ao piloto. Vai por aqui que você vai se dar bem. E aí o piloto vai passar a acreditar naquilo que ele vai ver que é melhor seguir aquele caminho. Porque hoje a gente ainda tem eventos que são baseados em decisões. Você vê a informação que você tem de radar, você toma a decisão. Não, eu vou por aqui. E aí, de repente, acaba pegando uma chuva de granizo, por exemplo, como aconteceu no mês passado, que danifica o nariz do avião. Às vezes racha o para-brisa. Mas não leva o avião a um acidente, porque já se aprendeu também sobre eventos que não vão levar o avião a se acidentar. Mas você diminui bastante o risco quando você auxilia o piloto. Fala, pô, olha, eu já interpretei esse radar, isso aqui é o melhor. Então, as indústrias estão trabalhando, os fabricantes estão trabalhando para tornar isso uma realidade cada vez maior. E é por isso que hoje, quando eu passo pela porta de um avião, eu falo, nossa, tudo que era de perigoso na minha vida ficou da porta para trás. Daqui para frente, eu sei que está tudo controlado. Que show, cara. Ai, meu Deus, eu tenho... Puta, é muito bom conversar contigo, porque tem muita história, cara. E tem uma. Posso fazer uma última pergunta? Claro, claro. Vou fazer uma última pergunta, porque é essa que tem muito a ver com o que você falou sobre confiar em instrumentos, né? Lembro daquele voo do Air France que congelou os tubos de Pitot, né? E os caras simplesmente ficaram perdidos. Uma hora confiava nos instrumentos, outra hora deixou de confiar completamente. O avião estalou e caiu de barriga, acho que no mar. Acho que foi no mar que ele caiu. Foi, foi. E aí, como é que fica isso? Até que ponto que a gente confia ou não nos instrumentos? Prometo que é a última pergunta, mas você aqui tem que aproveitar. Então, os instrumentos, eles devem ser confiados 100%. Porém, existem procedimentos a serem seguidos em caso de unreliable indication. Porque uma coisa que as pessoas precisam entender sobre a aviação é a seguinte. A gente não trabalha com a possibilidade de que tudo vai dar certo. A gente sempre trabalha com a possibilidade de que as coisas vão dar errado. É a lei de Murphy aplicada completamente em realidade ali. Então, sempre se pensa no que pode dar errado. Inclusive, a pane de indicação errônea. Se você tem uma indicação errônea, significa... Quem que eu vou confiar agora? Tipo, existe uma discrepância entre os instrumentos do comandante que ele vem de uma fonte. O do copiloto vem de outra fonte. Elas têm que ser independentes. Mas elas têm que indicar a mesma coisa, porque o avião está voando no mesmo espaço aéreo. Se existe uma diferença entre um e outro, em qual você vai confiar? Então, existem já checklists a respeito disso. Do que você faz para identificar qual que é a fonte mais confiável e confiar nela. Porque o ser humano em si, em ambiente noturno, sem visibilidade, você perde 80% da sua capacidade de situação espacial. Onde eu estou, o que eu estou fazendo. Você é completamente enganado. Então, você tem que ter o instrumento funcionando. Eu falei de duas fontes, né? Copiloto e comandante. Mas existe a terceira fonte, que é stand-by. No caso do Air France, e aí vem esse aprendizado, né? O treinamento que existia naquela época não era suficiente para que se recuperasse um avião que estolou em alta altitude. Não era treinado isso. E aí aconteceu o acidente. Porque, teoricamente, era impossível um avião estolar em alta altitude. Teoricamente. Mas aconteceu. Aí agora, eles dizem treinamento, justamente de recuperação em alta altitude. Se treina mais essa questão de instrumentos não confiáveis, o que você tem que fazer. E é treinamento, treinamento, treinamento. Que é para o piloto, na hora que encontrar uma situação dessa, o treinamento vem na cabeça dele e ele vai seguir aquilo. E se ele não passar no treinamento, ele não vai voar. Assim, a profissão de piloto é um negócio bastante... Eu não diria cruel, mas assim, o cara tem que gostar muito. Porque a cada seis meses, ele está sendo testado para ver... Um alto nível de cobrança, né? Pô, você ainda está proficiente no que você está fazendo? Eu não conheço outra profissão que a cada seis meses você é testado e você pode ser mandado embora a cada seis meses, sabe? Se você não estiver bom. Então, é isso que garante a segurança que a gente tem. Tchau, 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 tchau.